Olá meu povo, eu sou Jailson Martins e hoje vou passar para vocês a introdução da música Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer do Moacir Franco Uma introdução bem fácil e curtinha, boa de fazer, fica assim Então vou passar a introdução lentamente e depois explico a tablatura Então, tom da música Lá Maior Usando 1ª, 2ª, 3ª e 4ª corda Mi, Si, Sol e Ré Vou fazer a introdução, começando aqui na casa 7, em seguida na corda Sol, na casa 7 Na corda Ré, na corda Sol, na casa 4 Agora com o dedo 2 Agora eu explico a tablatura Então, uma tablatura bem fácil de tocar Usando 4 cordas Não escrevi a corda Lá aqui, nem a corda Mi, a sexta Porque não vai precisar tocar nelas, né? Para fazer a introdução Só toca aqui no final, que faz o Mi maior Bom, começando aqui na casa 7, na corda Ré Quarta corda, em seguida toca a corda Sol na casa 4 Casa 6 e casa 4 de novo Vai para a corda Ré novamente, casa 7 Casa 4 de novo, na corda Sol Vai na corda Ré de novo, na casa 6 e 4 Casa 4 novamente, corda Sol E vai na corda Si, a segunda corda Casa 2, 3 e 2 de novo Volta na corda Sol Corda Si de novo Corda Sol de novo Casa 2, casa 1 Coloca 0, 0 nas duas cordas aqui Segunda e primeira Faz o Mi maior E o Lá que é o tom da música Espero que entenderam Até o próximo vídeo